Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu trouxe algumas comprinhas que a gente fez na Shopee, na West Wing, no Mercado Livre. Foi chegando ao longo da semana, então eu fiz um resumão, juntei tudo nesse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem até o final, tem bastante compras variadas, aleatórias, e eu te garanto que tá bem legal esse vídeo, tem bastante coisas legais, bastante novidade. Então, não se esqueça de comentar qual item que você vai mais gostar aqui nesse vídeo. Então, vamos de vídeo, pessoal! Aqui mais um pacote da Shopee. Compramos uma LED, essa aqui é de 5 metros, é uma LED branca, é branco frio. O link também vai tá aí na descrição pra vocês. Aqui colocamos a LED na TV, as luzes estão todas apagadas, mas ainda está de dia. Então, fica assim. Agora eu vou ligar a luz pra vocês poderem ver como fica com as luzes ligadas. Aqui com apenas com a luz central aqui do meio da sala. Tá vendo? Ficou bem bonito. Anteriormente a gente tinha LED, mas aquela RGB, alguma coisa assim, que é aquelas que ficam coloridas. Então, a gente gostava muito de deixar ela no azul ou no pink, que era uma cor bem forte. Só que não orna muito, né? Então, por isso que a gente deixou a branca mesmo, que é uma cor mais neutra e combina com todo o resto da casa. Acabei de abrir aqui um pacote, também da Shopee. Veio bem embalado, quase que eu não consigo abrir. É um shampoo e um condicionador da Neutrox. Eu comprei pra testar, deve ser muito bom. Veio bem embaladinho com durex. Veio esse brinde aqui. Achei bem legal. Eu vou deixar na descrição o vendedor pra vocês. Veio esse sabonete aqui da Nive, a erva doce. É muito bom esse sabonete. Eu adorei o brinde. Gostei bastante. E veio também uma mensagem. Bem legal também. Bom, gente, aqui mais uma encomenda que acabou de chegar. A caixa é bem grande, ó. Tá vendo? Deixa eu dar uma distância pra vocês poderem ver o tamanho. Então, eu vou abrir aqui. Tem as informações pessoais aqui. Aqui diz que é frágil também. Então, vamos abrir. Já peguei. Já peguei aqui a tesourinha e vamos lá. Acabei de retirar aqui da caixa. Do jeito que eu tirei, tá? Tá bem... Tá envolvido aqui no plástico bolha. Veio bem embalado. Agora, vamos ver direitinho. Virei. Também tá desse mesmo jeito. Então, ambos os lados tá dessa forma. Só que desse lado aqui já tem o manualzinho aqui pra instalar. Como vocês podem ver, é um quadro. Um não, né? São três quadros. Tem três aqui. Tá? E eu vou tirar aqui o plástico bolha. Bom, pessoal. Tirei aqui. Agora, eu vou colocar aqui no chão, né? Pra ficar numa superfície mais reta. Pra eu conseguir mostrar pra vocês. Lembrando que essa compra aqui a gente fez lá no Mercado Livre. Foi cinco dias pra poder ser produzida e eles enviar pra gente. Então, eu vou deixar o link do vendedor aqui pra vocês, se vocês tiverem interesse, tá bom? Eu retirei aqui o plástico bolha. O do meio também veio todo envolvido no plástico. E é assim, essas molduras. Muito bonita. Igual o anúncio. Gostei bastante. Olha só como é bonito. Eu coloquei aqui no chão pra vocês poderem ter uma noção, né? É bem... É bem produzido. Dá pra ver que tem uma qualidade muito boa. E a gente vai colocar esses quadros aqui na sala. Só que eu não vou instalar agora, né? Quem vai instalar vai ser meu esposo. E esse vídeo é só pra mostrar as comprinhas. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês elas na parede. Pra vocês verem como vai ficar. Vai ficar a coisa mais linda. Olha, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Bom, os quadros, eles vão ficar nessa parede aqui. Então, no próximo vídeo, eu mostro pra vocês. Ele é instalado do jeito que a gente planejou que vai ficar. Vamos colocar os três quadros nessa parede aqui. E vamos retirar esse que tá no momento. Bom, pessoal, acabou de chegar duas encomendas de uma vez só. Então, eu vou abrir primeiro esse daqui. Que tá nesse saquinho aqui. E eu já dava pra imaginar o que que seria. Pelo cheiro e pelo tamanho. Eu peguei esse homo aqui. 400 gramas. Que tava na promoção Relâmpago. E chegou. Demorou um pouco pra chegar. Ele veio do Rio de Janeiro. Mas não sei porquê. Ficou muito tempo lá parado. Mas o importante é que chegou. Eu comprei esse daqui em pó. Pra poder lavar a quintal. Pano de prato. Pano de chão. Eu gosto bastante. Então, é isso, gente. Veio certinho. E aqui vamos abrir essa caixa. Em alguns vlogs passados. Eu cheguei a mostrar pra vocês. Alguns aromatizadores. Que eu tô usando ali na lavanderia. Então, eu encontrei na Shopee também. E eu fiz mais pedido de três. O que eu havia mostrado pra vocês foi esse aqui. A de limão siciliano. Então, chegou assim. Peguei mais dois aromas diferentes pra testar. Esse aqui eu sei que é bom. Então, por isso, a gente pediu dele. Eu sempre costumo comprar no centro de Guarulhos. Da minha cidade. Só que, como tá tudo fechado. Então, eu não consegui comprar. Aí, eu comprei lá no site mesmo da Shopee. Depois, eu falo pra vocês se esse aqui de alfazema. E esse aqui de... Deixa eu ver de qual que é. E esse aqui de lavanda inglesa é bom. Aqui, ó. Eu falo pra vocês. Eu sei que esse de limão siciliano é muito bom. Ele é bem cheiroso. Tem um cheiro de laranja. Muito bom. E aqui vem as varetinhas também. Não podem faltar, né? Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês que o nosso aqui acabou. Ó. Esse aqui foi o que acabou. Esse aqui era o de erva doce. Erva doce também a gente gostou bastante. Só que o de limão siciliano ainda a gente achou melhor. Então, eu já vou até trocar aqui. E é isso, pessoal. Esse daqui eu vou guardar pra mostrar pra vocês no vídeo de acabados. Já adianto que eu gostei desse cheiro. Agora, vamos ver se vai ficar. É muito bom. Pra quem gosta de cheirinhos doce e com toque de rosas. Essas coisas assim, floral. Vai gostar muito. Nossa, muito bom. Eu queria que vocês pudessem sentir esse cheiro que tá aqui em casa. Muito bom. Olha só que legal. Então, é isso, gente. Vai ficar esse. Depois eu falo pra vocês o de lavanda. Mais outra aqui, da Shopee. Aqueles dois que eu mostrei quais agora chegaram mais cedo e esse agora mais tarde. Deixa eu abrir aqui. Eu comprei pano de prato. Vamos ver. Se eu não me engano, foram dez. A estampa, eles que decidem, né? Quais eles mandam. Eu não tive a opção de escolha. Eu achei um preço bom. A qualidade. Pelo valor, acho que compensou. Eu peguei numa promoção também. Bem bonita essa imagem aqui. Então, todas são assim. Olha essa que linda. Eu gostei dessa, ó. Essa também. Achei bem bonita. Uma qualidade boa. Deixa eu ver aqui o tamanho. É 40 por 60. Ai, esse também. Bonito. Eu não costumo comprar pano de prato assim, com muito detalhe ou colorido. Eu gosto deles mais básico mesmo, branco. Porque é mais fácil pra lavar, né? Porque qualquer coisinha assim, esses coloridos, pode manchar, desbotar. Mas, eu quis mudar um pouquinho. Mas, eu gostei. É umas estampas bonitas. E, pelo jeito... E não veio nenhuma... Não veio nenhuma repetida. Isso é muito bom, né? Gostei, gente. Também. E só uma correção. Aqui tem oito panos de prato. Não foram dez, não. Porque tinha um anúncio lá que tinha de dez também. E é isso. Gostei, gente. Super recomendo. O link vai estar aí na descrição pra vocês. Comprada de Roupi. Vou abrir aqui pra vocês. E aí? Bom, vem bem embalado. Como vocês podem ver. Aqui, uma luminária de escada. Vou deixar passando a foto pra vocês terem uma noção como que é. Aqui a bateria. Diz que ela tem um sensor. Ela liga quando tá de noite. E não liga quando tá de dia. Aqui tem uma fita pra poder colar, se quiser. 3M. E o manual de como funciona. Ó. Aqui diz que ele é um sensor de LED. Que nem eu acabei de falar pra vocês. E aqui a forma de usar. Só que o manual é em inglês. Bom, a gente vai colocar essa luminária aqui nessa escada. Essa escada aqui é a que dá acesso pro nosso quarto. Nosso quarto é subindo aqui, na andar de cima. Compramos uma pra testar. E agora a gente viu que é bom. Então a gente vai comprar mais um. E vamos colocar uma ali e outra ali. E aí na hora que a gente estiver subindo ou descendo a noite. Ela vai clarear aqui a nossa cozinha. E vai ser muito útil aqui pra gente. Então esse é o antes. Eu vou mostrar pra vocês o depois. E aí Bom, gente. Aqui mais uma comprinha. Minha esposa, ele foi lá no Ponto Garden. Lá em Guarulhos. No centro de Guarulhos. E ele comprou esse vaso aqui. Que é o mesmo. Idêntico a esse aqui. Só que esse aqui vai ficar lá no salão. E esse aqui vai ficar aqui em casa mesmo. A gente vai trocar aqui. Nos parece um pouco maior. Não sei porque é branco. Branco às vezes ele parece que é assim, né? Então vai ficar bem melhor aqui em casa. Bom, acabou de chegar mais uma encomenda aqui da West Wing. Eu vou abrir aqui pra vocês. É bem lacrado. Aqui temos capa de almoçada. Essa aqui é 45 por 45. Essa aqui é 30 por 45. Cada um tem uma estampa diferente. Mas todas com fundo de cru, de linho. E essa daqui também tem 45 por 45. E essa 45 por 45 também. Então são quatro. Quatro capas de almofada. Eu vou abrir aqui. Tirar da embalagem pra vocês poderem ver. Melhor a estampa. Esse aqui veio escrito lá, doce lá. Esse aqui é o tamanho padrão de almofada. Na verdade, as três. Na verdade, três são o tamanho tradicional. Essa é escrito home. Também. A terceira aqui. Ela tem uma estampa diferente também. E a quarta capa. Tá escrito love. Uma escrita bem bonita. Bem bonita mesmo. E é diferente esse formato aqui de almofada. E todas elas tem zíper. O zíper embutido. Que fica praticamente imperceptível. Aqui tem o zíper, tá vendo? Nem parece que tem o zíper aqui, ó. Mas tem. Ele fica embutido na costura. Atualmente tá assim o sofá. Com essas almofadas. É cor branca e cor bege. As poltronas também. Tá? As duas ali estão brancas. Então a gente vai dar uma mudada. Então agora vocês vão ver o antes. Já volto com o depois. Comenta aqui embaixo o jeito que vocês acharam mais bonito. É essa forma de antes. Ou da forma que vai ficar. Coloquei aqui as capas nas almofadas. Então ficou assim. Dá uma distância pra vocês poderem ver melhor. A gente só colocou pra gente ter uma noção como vai ficar. Ainda eu vou passar pra ficar bem arrumadinho. Pra ficar desamassado. Permaneceu uma branca. As que estavam bege a gente tirou. E ali também tá as duas brancas. Ficou mais clean também. E com a nossa manta. Com a capa aqui ficou assim. Bom pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Obrigada por assistir até aqui. E tchau pessoal.